Nossa, 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 nossa Ai, se eu te pego, ai, se eu te pego Delícia, 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 delícia Ai, se eu te pego, hein Sábado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Dopei coragem e comecei a falar Sábado na balada A galera começou a dançar E passou uma menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Nossa Nossa Nossa, nossa Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai Eu pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai Sábado Na balada A galera começou a dançar E passou a menina Mais linda Tivei coragem E comecei a falar Sábado Na balada A galera começou a dançar E passou a menina Mais linda Tivei coragem E comecei a falar Nossa, nossa Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai Eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai Ai, eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai Eu te pego Delícia Delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai Eu te pego Ai, ai, 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 eu te pego